Sim, foi bom para o Miguel e bom para o Ninhão. Foi um jogo em que nos correu bem, correu-me bem, fez um gol nesse jogo. Correu bem ao Ninhão e é esperar que aconteça o mesmo de novo agora sábado. Agora, sendo uma equipa bem, sendo um Marítimo e sendo um Ninhão, é sempre especial? É especial, eu acho que neste jogo assim, é mais para os adeptos. Para nós é mais um jogo, mais um jogo difícil de segunda liga, que são todos. Mas, queremos continuar na mão de cima, porque queremos continuar perto dos primeiros lugares. Por isso, passa-nos pela cabeça a vitória. É isso que vamos tentar fazer. As vezes, este ano é melhor que as lutas, a família voltada ao Ninhão, temos sempre isso. O Miguel tem mais violência, mas... A exigência sempre, quando lutas por uma subida de divisão, é sempre outra. Também, e isso levou-nos a outro patamar, porque também temos tido melhores resultados este ano. E cada vez que passam os jogos, que estamos nos 10 jogos finais, a equipa sabe que pode chegar lá. Sabe que é capaz de chegar lá. E, pá, é o que vamos tentar fazer isso, é tentar chegar lá mesmo. Não, até agora não. Acho que é uma pressão positiva. Acho que é uma coisa boa que pode acontecer. Por isso, isso não deve ser um facto de pressão. Acho que isso até é bom. Se conseguirmos uma subida de divisão para o clube, até para os próprios jogadores, é tudo bom. Não vejo isso como uma pressão. Não vejo isso como uma pressão.